Você é bem viva, a casa é sua, pode entrar, Me esvazio de mim, me esvazio de mim, Sopra o teu vento aqui, toma o teu dono, vem reinar, Nós queremos chover, nós queremos chover, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. E aí pessoal, tudo bem? Leandro Franciscoone aqui com mais uma dica para vocês. E a pedido de vocês, a gente vai hoje estudar a canção A Casa É Sua. Mas antes de começarmos, vale a pena sempre lembrar a vocês para se inscreverem no canal aqui embaixo, Ativar as notificações, deixar aquele like e também dicas de canções que vocês tem vontade de aprender. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um link de acesso ao PDF desta canção. Ok? Vamos lá! Gente, nesta canção a gente vai utilizar o capotrache da primeira casa, tá? Para ser que nem o original. Caso você não tenha o capotrache, não tem problema nenhum. Você pode estudar normalmente os acordes, tá? Só que a música vai soar meio tom abaixo, ok? Os acordes que aparecem nesta canção são os seguintes. Sol. Mi menor. Só o que acontece? Eu estou aproveitando o dedo 3 e o 4 do acorde do Sol maior. Estou deixando e faço o Mi menor. Aí ele está soando com o Mi menor com sétima, tá? Então Sol, Mi menor com sétima. Temos também o Dó com nona, que é muito parecido com o Sol maior. Basta vocês descerem o dedo 2 e o dedo 1 uma corda. Temos também o Ré maior. O Si menor. Eu estou falando sem pestana, tá? Ele está soando, é um Si menor com sétima e décima primeira, né? E também temos o Lá menor. Ok? Fixando estes acordes podemos partir para o ritmo, que é o que nós mais temos visto aqui no meu canal. Que é o seguinte, dois para baixo, dois para cima, dois para baixo e um para cima. O sonoramento vai ficar... Tá, 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 tá. Demonstrando, né? 3 e 4 e... E... Bom, pegando os acordes, fixando o ritmo, nós podemos partir para as progressões, que nessa canção serão 4, né? Temos a introdução. O que acontece? Nós vamos fazer o Sol duas vezes o ritmo completo, Mi menor e Dó com nona. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Sol. Mais uma vez. Mi menor. E Dó com nona. Primeira progressão vai ser o seguinte. Sol, duas vezes o ritmo completo, Mi menor também, Dó com nona e depois o Sol novamente, tá? Sempre quando estiver circulado aqui, nunca se esqueça. Duas vezes o ritmo completo. Vamos então para a primeira progressão. Um, dois, três, quatro. Sol. Mais uma vez. Mi menor. Mais uma vez. Dó com nona. E Sol maior. Vamos lá, coloca a letra, hein? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Mesmo assim de mim. Mesmo assim de mim. É, eu falo, essa é sua novamente. Só para o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reina. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Ok? Então, duas vezes essa progressão e chegamos na parte essa casa. Que vai ser Dó com nona no ritmo completo. Aí nós temos aqui o Dó com nona e o Ré entre colchetes. O que acontece? A gente vai aproveitar um ritmo deste. E as primeiras cinco setinhas vai ser usado no Dó com nona e as duas finais no Ré. Então vai ficar tipo assim. Dó com nona. Tá, 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 Ré, Ré. Ok? O pra baixo, pra cima, final do ritmo será usado no Ré maior. Tá? Depois nós temos o Mi menor. Ritmo uma vez completo. E o Si menor. Vamos lá? Demonstrando. Um. Dois. Três. Quatro. Dó com nona. Dó com nona. O Ré agora. Ré, Ré. Mi. E Si menor. Com letra. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. É. Jesus. Aí vocês podem fazer quantas vezes você quiser. Se eu não me engano na original faz quatro vezes. Ok? E chegamos na parte do refrão que é Apareça. Né? Apareça refrão. Vai ser o seguinte. Dó com nona. Lá menor. Sol. E Si menor. Uma vez cada acorde com ritmo completo. Demonstrando no acorde. Três e quatro. Dó com nona. Lá menor. Sol maior. E Si menor. Com letra. Apareça. Que teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Mais uma vez. Apareça. Que o teu nome cresça. Em este lugar. Vem me incendiar. Tá? Então vocês vão fazer quantas vezes vocês quiserem. Tá? Se você quiser voltar pro. Essa casa. É a sua casa. Eu vou pra segunda sessão. Ou então eu posso voltar para o início da canção. Porque a letra é pequena. Ela é muito repetitiva. Tá? Então fica aí a maneira que vocês preferirem fazer. Ok? Bom. Espero ter sido útil para vocês. Até a próxima videoaula. Uma satisfação ter esse momento aqui de aprendizado com vocês. Valeu.